E aí meus consagrados, minhas consagradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu estou muito que bem e eu estou prestes a trazer um novo jogo pra vocês Jogando pela primeira vez aqui um game intitulado Battle of the Guardians Também traduzido para Batalha dos Guardiãos Cara, sabe o que é guardião, velho? Isso aqui, ó Isso aqui é um guardião, velho É o guardião do meu ódio, tá ligado? Que guarda todo o meu ódio pela humanidade Tá tudo guardado aqui dentro Eu só não botei em alguma coisa ainda Enfim, senhoras e senhores, esse game aqui se trata de uma parada bem interessante Porque é um jogo bem diferente dos jogos que eu já joguei aqui no canal E vocês já vão entender o porquê, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, novamente eu devo reforçar pra vocês Que o jogo está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado Então vai dar uma conferida que você não vai se arrepender E desde já eu já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal E deixarem o like nesse vídeo também Para que ele chegue a mais pessoas E para que vocês ajudem o meu trabalho a crescer cada vez mais, tá bom? Novamente nesse tipo de vídeo, os desenvolvedores cedem o game pra gente Pra gente poder dar uma força e uma ajuda financeira pro canal também Então, gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho Se algum desenvolvedor tá vendo isso aqui E com isso, vamos partir aqui direto pra doideira E a sonora bolada, hein? Tive até que abaixar um pouquinho pra mim Porque o bagulho tá absurdamente alto Até demais, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, galera Estamos aqui agora Nossa, desculpa, até cansei aqui Na tela de título aqui Na tela principal, no caso, né? De Battle of the Guardians, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, tá? É, eu tô jogando o jogo pela primeira vez Como eu já falei pra vocês, né? Temos algumas opções aqui No caso, o campeonato Personagem, coleção, marketplace, leaderboard Configurações Que eu já mexi um pouco aqui Pra ficar tudo na moral bolado, tá? Bom, aqui a gente tem uma lista de personagens Relativamente... Rapaz, olha! O Goku Super Saiyajin 2 Esse aqui, mano É o... É o... Eu não sei, velho Eu ia comparar com o Simba do Rei Leão, tá ligado? Por causa dos bagulhos vermelhos aqui, velho Tá bom bonitinho Essa aqui é a Eagle Eagle, meu nobre Esse aqui é o Liu Kang Esse aqui é o Trig Branco, mano Esse aqui é o Gavião Arqueiro Esse aqui é o Homem de Gelo Do... Do... Do Spyro Esse aqui é o... É o Robocop Esse aqui é o... O José Esse aqui é o... O Marilton E esse aqui é o Satanás, tá? Nossa, tem muito personagem, velho É muito personagem, irmão Mas o bom é que pelo menos você consegue ver cada um assim Você consegue até, no caso... Separar os humanos dos demônios aqui, né? Eu gostei mais dos demônios Esse aqui, mano Parece que ele tá bem puto com alguma coisa Eu só não sei com o que Mas, enfim Não, minta Eu gostei mais dessa aqui Essa aqui ainda vai dar a hora, velho Olha isso aqui Heavy Metal, maluco, velho Ok, eu gostei bastante dos designs dos personagens Achei bem diferente Bem bacana Vamos dar uma conferida, então, no jogo em si, né? Vamos no modo treinamento aqui, né? Bom, temos alguns mapas Mara Sorga East Moon Zatros Sala de treinamento Azar City Bom, eu vou no aleatório aqui Ah, foi na sala de treinamento Tudo bem Caraca, mano Essa tela, velho Tá me lembrando bastante Não sei, mano A tela de seleção de personagem do... Acho que é o Dragon Ball Raging Blast 2, cara Uma tela bem parecida com essa aqui, velho É muito personagem Eu tô indeciso Então eu vou no aleatório Eu vou no aleatório Eu vou no aleatório Ok, eu fui com o Trig Branco Zeus aqui Contra o God of War E contra quem eu vou? Contra quem eu vou? Contra o Beelzebul Rock Balboa Tá, vamos lá, então Ok Seagull vs Taurus, velho Vamos ver como é que vai ser isso aqui, velho Não sei se é um jogo de luta Não sei se é um jogo de ação Vou descobrir agora, tá ligado? Até por isso que eu gravo as introduções depois do vídeo, né? Então vamos ver Travou? Ah, eu achei que tinha travado Ok Beleza Ah, jogo de luta, velho Porrada de bomba, velho Calma aí, calma aí Tá, pera aí Eu sou o Taurus? Ah, não Caraca Eu tô conseguindo locomover os dois Caraca Agora eu entendi Porque isso aqui tem uma interface de jogo de luta Rapaz Ó, eu tô tentando apertar os botões aqui Pra descobrir os comandos Caraca, mano Eu tô errando tudo, velho Eu tô errando tudo Tá, esse aqui no caso é o... Ah, tá Tá, tô identificando aqui Beleza O H É o soco esquerdo Esse aqui é o soco direito Aliás, o contrário, né? Deixa eu ver isso aqui Nossa senhora Dá pra você sair combando os maluco Eu sou péssimo em jogos de luta, velho Eu só jogo Mortal Kombat Olha ele lá Jogo mal ainda Ó, que bacana isso aqui, velho Jogo de luta bolado, velho Acho que eu nunca joguei um jogo de luta aqui no canal, né? Ô, da hora Da hora Cara, dá pra ver É assim, eu queria muito soltar o poderzinho Eu não sei como solto o poder, velho Como é que eu solto o poder? Eu tenho que apertar, sei lá, Shift, Select É porque tá carregado lá Meia lua quadrado Eu tô... Agora faz sentido ter torneio, pelo menos, né? Ok Vou dar um soquinho Ah, agora eu que tô me socando aqui Tudo bem Acho que eu já peguei as manhas Só que eu não sei soltar especial Isso é um pequeno grande problema, né? Pera aí Só dá um soquinho aqui na costela Aqui, na cara Tapinha Tapinha de otário Tá, eu não sei Eu não sei Meia lua quadrado? Meia lua quadrado? Meia lua quadrado? Meia lua quadrado? Bom, eu não sei Mas dá pra você fazer uns como maravilhoso aqui, velho Se eu soubesse combar, pelo menos Bom, ok Acho que com isso aqui Ah, tem aqui Como Moves Ah Shock Movie Punch Chest Breaker Tá, interessante no caso Tá, vamos testar esse aqui Bom esse aqui, hein? Bom demais, ó Ah não, pera aí Eu tô apertando errado? Ah, eu tava apertando errado Não, pera aí Eu tô apertando certo Eu não sei soltar especial, velho Eu sou muito burro pra esse tipo de jogo, cara Eu sou muito burro, cara Ok, galera Agora a gente tá conversando, tá? Pra mim, pelo menos O jogo de luta tem que ser jogado no controle Agora eu vou arregaçar, velho Felizmente O jogo tem suporte pra controle Então você pode jogar à vontade, tá? Agora Vamos fazer o seguinte A PVP Eu não quero PVP não, mano Eu quero só treinar em off aqui, tá ligado? Vamos aqui no treino Senão eu vou ser esculachado pelos malucos Deixa eu ver uma fase Ahn Esse é o meu main Pronto Acabou Esse é o meu main Oficialmente acabou, velho Vamos lá Vamos contra a Ebony aqui Cara Vor Olha o naipe desse cavalo Shipado, cara Não sei Não sei o que comentar Não sei o que opinar Mas enfim Agora eu vou treinar pelo menos no controle Eu tenho certeza Que eu vou conseguir fazer um trabalho melhor Do que eu tava fazendo Vamos lá Meu Deus Tô me sentindo jogando com o motaro, velho Do motaro Pera aí Mas os dois estão configurados igual, mano Os dois estão configurados igual no treinamento, velho E aí, como é que faz, meu nobre? Pô, eu tô achando que eu tô jogando com o cavalo, mano Não, não Então deixa quieto Deixa quieto Quem precisa de treinamento aqui, né? Eu não preciso de treinamento, né? Vamos aqui nesse modo aqui, velho Vamos no modo história aqui Vou pegar aqui o cavalo O cavalo eu adorei, cara Desculpa O cavalo Shed vai virar o meu main, velho É oficial, mano É isso aí, cara Tá, ok Modo história Aparentemente você vai batalhando sem história Achei meio baras Achei que tinha uma história por trás do game Mas é só um mundo de personagem aleatório Um contra o outro, velho O que não é ruim Mas também não é o que eu esperava Com o modo história, né? O modo história eu espero história, velho Tá, vamos lá Agora, pelo menos Eu tô lutando Eu, eu mesmo e Irene Deixa eu dar uma olhada nos combos Calma aí Tiger Claw Pera aí L, M, M, H Vixe Maria Ah, é só os combos isso aqui Não tem especial aqui no bagulho Pô, como é que você não tem especial, mano? Se bem que cresce a barrinha de poder lá embaixo, né? Opa! Ó Tomou uma cavalada, né, mano? Que pena, né? Oh Vem cá, moço Vem cá Calma, não foge não Não foge não Não foge não Vamos passar pra ponte Ó, ponte voltou Será que eu posso dropar ele daqui? Tacar um fatality nele? Pera Ah, moço Você tá muito fácil Você tá ridículo, né? Moço, vai Me ataca, vai Você tá de sacanagem, né, computador? Não, aí tu tá de sacanagem, meu nobre Aí você tá me envergonhando, cara Duraço, quase a bugada, velho Tá Essa inteligência aqui do computador tá uma bosta Tá uma bela de uma bosta, né? Vamos combinar? Ah, dá pra dar super soco, velho Dá pra dar cascudo E super chute aqui, ó Voador de dois pé Voador de dois pé Voador de... Moço, me dá uma porrada, pelo amor de Deus Eu tô aprendendo a combar nesse jogo Já e você ainda não me sentou um soco, cara Aqui, ó Meu Deus do céu, velho Muito ruim Muito ruim, cara A inteligência artificial Tem que ser PVP, cara Tem que ser PVP Porque, nossa, olha isso aqui, velho Quebradaço, mano Eu gosto como o cara cai morto, duraço, no chão, velho Mas, cara, tem tanta variedade bizarra de personagem, mano Que o bagulho é muito louco, velho Voador versus Cerberus, mano Eu gostei que ele tem uma boquinha de rabo aqui, tá ligado? Eu vou ficar na mesma fase sempre, pô? E a música é uma música constante, tá ligado? Caraca Esse cenáriozinho, pelo menos eu achei bonito, velho Tomara que essa música não tome copyright no YouTube Porque parece que isso virou tradição nesse jogo, tá ligado? A música ter copyright e me lascar Ó Sentei o combi aqui nele Voltar pra trás aqui da rasteira É legal que dá pra você, tipo, igual jogo de luta, tá ligado? Dependendo da direção que você tá segurando O ataque muda Toma o rodo, mano Nossa senhora, velho Até a roupinha dele tá mais viva que ele, velho Tadinho, mano Tadinho do bicho, velho Calma aí Eu quero na real, velho Eu quero na real ver outros personagens Eu quero ver outras paradas aqui Porque isso aqui eu tô achando muito Muito baras Gabi, Gabi Você sabe voltar do menu, né, Gabi? Tá muito... Gabi Eu juro que não sou eu, gente É o controle Talvez seja porque eu quebrei o controle várias vezes aqui, né? Deixa eu ver TV Verso CPU Dá pra deixar o computador mais difícil? Ah, que very... Ah, porra Isso tá de sacanagem, né, mano? Que isso, cara? Deixa no very hard, velho Que isso, mano? Tá maluco, velho? Você acha que eu não consigo tancar, velho? Calma, vai vendo, vai vendo Me respeita, cara Tá? Eu vou escolher um outro personagem aqui Deixa eu ver O David tá bolado aqui, velho O David tá boladão, mano Parece que eu tô, sei lá, mano Vendo os personagens de Overwatch, tá ligado? Mas, desculpa Eu vou nela, velho Me julguem Eu vou nela Me julguem, velho É uma Sucubus, velho Tizofia Tizofia Tizofia, sei lá Parece o nome de Doença Desconhecida pela internet Tá ligado? Vamos lá Ó Animação bolada, hein? Tá diferente Vamos lá Vamos arregaçar essa otária aqui, ó Briga de mulher Briga de mulher, mano Briga de mulher, mano Eu tô agora na minha terra natal, meu filho Respeita 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 Pô, a física do jogo é boa, viu? A física do jogo é boa Não queria falar nada, não Mas a física é boazuda, mano A física é bolada, cara Vou dar um Vou dar uma rasteira nela Pô, mas até no very hard Tá relativamente fácil, mano Ó Tô dando um regaço, velho Caraca Eu tenho que apertar alguma coisa Pra soltar poder, sei lá Nossa senhora Joelhada na cara De bota De salto, na verdade, né? Ó, toma um rodo Vem, vem Sou otária Vem, vem Vem Como é que bloqueia mesmo? Será que eu só tenho que segurar pra trás? Vai Dá bloco Toma Ah, envenenada nessa otária, velho Está morta Morta estás, velho Ok, esse jogo tem Cara, a inteligência artificial dele é muito burra, cara É muito burra Até no very hard eu tô Eu que não sou um cara que joga jogo de luta, tá ligado? Com muita frequência Se você for perguntar qual jogo de luta que eu mais joguei Foi Mortal Kombat Deception, provavelmente E o Armageddon também eu joguei bastante E o Tekken 3 do PS1, tá ligado? O Tekken 3 eu jogava pra caceta ele Mas eu nem lembro Nem lembro, velho Faz muito tempo Eu gostava de jogar com o Gon Aquele dragãozinho que peida na cara dos malucos, velho Era bom demais Era Gon demais Entendeu? Piada? Joke? Toma Na cara Nossa Tirou muita vida Ah, minha filha Você comba? Eu também como Toma Envenenei, cara Podia ter Fatality aqui, né? Já pensou um Fatality com cada personagem diferente? Ia dar trabalho Mas ia ser bom, velho Bolada, velho Bolada Bolada essa vitória, velho Wukong, mano É o... Quem que é você, moço? É o Lobisome? Super Saiyajin 3? Vamos Vamos Vou pegar o cara Eita Toma 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 porque Eu que tomei a soco, velho Ah, mano Mas a inteligência artificial é muito easy, cara Eu tô dando um pau nos caras Só não tô apertando o botão Porque eu não sei jogar jogo de luta Eu não sei ter estratégia Aqui, ó Vamos, vamos Ó, ele não espera qual vai ser meu próximo ataque Porque eu estou variando bastante, ó Ele tá confuso O Lobisomem está confuso Ele está se destransformando, mano A lógica dele não está funcionando Toma Aqui, ó Toma Ó, aqui, ó Última Ai, o chute do saco do Lobisomem Que delícia Delícia de chute, cara Eu só queria entender Por que tem aquele poder ali embaixo, mano Deixa eu ver se tem mais algum Algum ataque interessante, velho Ups, chop Tiger Não, mas isso aqui é só combo, cara Isso aqui é os combos de todo mundo, velho Eu queria achar especial, mano Como é que o jogo não tem especial? Você tem uma barra de poder ali, cara Eu tenho que saber usar o poder, mano Ó Ah, é o L2, mano Que é o poderzinho Que belo poderzinho, bosta, hein Peraí Peraí É o L2, ó Você pega e dá um super sabarabas Aí você vem aqui, ó Ai, ai Essa violência não pode, moço Não pode, toma Mas o poder ele já instantaneamente enche de novo Muito fácil, tá ligado? Aí você fica usando infinitamente Ele quase não tira a vida É melhor você combar, velho Vale mais a pena Toma Sou otário Toma Toma Aí vem aqui, ó Toma, toma Ó Meu Deus Arregacei Flawless victory, mano Pra ficar pior é só um fatality Minha bunda tá doendo Minha bunda está doendo Acho que essa cadeira não tá mais dando pro gasto não, gente Eu vou ter que vender ela no mercado livre E comprar uma... Ó o Liu Kang Se não soltar fogo tá errado, velho Se não soltar fogo tá errado, velho Vamos, fio O load demora um pouquinho Ó o cenário O cenário é bonito, velho Pô, mas assim Honestamente falando, cara Sendo bem honesto Mano, esse maluco Ele parece que pertence a outro jogo, tá ligado? Maluco 3 metros de músculo Sei lá, velho Olha, parece que eu sou um anão perto dele Não parece? A fisionomia tá bizarra, velho Enfim Cara, eu... O jogo é interessante, tá ligado? Um jogo de luta e tal Dá pra ver que tem bastante Mano, o maior forte desse jogo é a variedade de personagens, tá ligado? Mas pô, pra alguma atualização futura Uma parada Mano, eu vou deixar um conselho, velho Primeiro Arruma a inteligência artificial Tá uma bosta Tá uma merda Os cara tá muito ruim, tá ligado? Eu no Very Hard tô dando um pau nos malucos O Liu Kang aqui tá sendo socado Quase igual Eu não sei se foi isso que aconteceu Mas foi alto, eu adorei E além disso, cara Não tem golpes especiais diferenciados pra cada um, tá ligado? Tudo bem, é muito personagem Mas se tu botou os personagens Bota um diferencial, tá ligado? As animações são diferentes e tudo mais Mas só isso não é o suficiente pra nós, tá ligado? Se os combos são basicamente os mesmos, saca? Então eu acho que falta colocar bastante golpe especial Mais fase Que pelo que eu vi tem mais slot Então eu acho que eles estão atualizando E vão colocar mais coisa, né? Então eu acho que falta colocar mais fase Mais golpes especiais de personagens Talvez um modo história que tenha, sei lá, diálogo Eu sinto que eu tô jogando uma partida De duas pessoas mortas por dentro Que não querem estar lá Porque ninguém fala nada, tá ligado? Então assim, dá pra melhorar bastante, velho Tô sendo crítico aqui, velho Crítica construtiva Dá pra melhorar bastante Mas eu tô vendo potencial nesse game, velho Porque é uma variedade tão absurda de inimigo, tá ligado? Pô, dá pra você criar afeto com alguns deles, mano Por exemplo, o cavalo shed bombado lá No shape, mano Eu adorei, cara Essa mina nem se fala, velho A diaba em pessoa, tá ligado? Só que olha isso, velho Um moço gigante de neve, mano Ele quase não tá me dando dano, velho Os golpes é tipo memo, tá ligado? Exceto isso aqui Isso aqui foi bom Vem cá, moço Aqui, ó Aqui, ó Vou dar o rodo na neve Toma Aqui, ó Papapá Papapum Ai, meu Deus Eu tô socando, Deus e o mundo, velho Como é um salto alto, cara Mas basicamente Eu quero dar mais uma olhada nos personagens Porque pra mim tá sendo o diferencial principal desse game Os personagens Tão bizarramente bons Dá pra você dar um dashzinho também, mano Mas assim Storm Mode achei ruim Eu não sei se tem final no final do Storm Mode Eu não vou até as 10 últimas lutas, tá? Mas de qualquer maneira Fica a dica aí O que que tem aqui no Collection? Ah, dá pra você ver uma animaçãozinha dos malucos, velho Olha o Lau Ah, não, é Odi O Lau é esse aqui, velho Esse aqui é uma criança Kelly É uma criança, velho Você vai dar um soco numa criança, velho Isso é errado, cara Num tigre também deve ser errado, né? Mas enfim Olha só, rapaz Os personagens aqui Tem até um desenhinho pra cada um, tá ligado? Isso é muito legal É o que eu falei Tem muito potencial isso aqui Mas tá pegando no que? Ó Esse aqui é o que? O do He-Man, velho É o esqueleto? Pelado? Esse aqui me lembra algum personagem que eu não tô me lembrando agora Essa aqui tá no shape, mano Carmilla tá no shape É uma vampira também, velho Os malucos bonitão Ó esse aqui, ó Paisão de família, velho Top demais, cara Enfim, os desenhos estão muito legais, tá ligado? E tipo, dá pra ver que tem bastante identidade própria em cada um Mas cara, falta alguma coisa pra interligar É como se fosse, tipo Várias jujubas, tá ligado? Juntas assim Só que falta um miojo pra você juntar as jujubas em uma coisa só, tá ligado? Não me julguem Bom, meus queridos e minhas queridas Esse foi, então, o jogo Battle of the Guardians, tá? Espero que vocês tenham curtido Novamente, as minhas críticas construtivas ficam no ar Mas eu vejo potencial com um jogo bem bacana Então se vocês quiserem jogar E ajudar o jogo a crescer cada vez mais com críticas e tudo mais O link tá aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Vai dar uma conferida se você gosta de jogo de luta Tenho certeza que você pelo menos vai se divertir bastante Especialmente quando eles colocarem as paradas novas Golpes únicos, história e tudo mais Tenho certeza que vai ficar demais, cara Dito isso, meus consagrados Eu vou me despedindo por aqui Então, novamente, se vocês não estão inscritos no canal Se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade aqui E devo lembrar também que o like É se desse vídeo chegar a mais pessoas, tá? Então já deixa o seu like Que fortalece bastante o nosso trampo E, novamente, muito obrigado de coração A todos os membros desse canalzinho maravilhoso aqui Gente, beijo bem forte pra vocês Lembrando que vai ter conteúdo de membro exclusivo Aí, bastante coisa por vir Então, fica de olho aí Pra você não perder absolutamente nada, beleza? Com isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Então, ó Falou pra vocês Um beijo e até mais E tchau E tchau